Você é realizada no sentido de profissão, só? Sou bastante, sou bastante. Eu gosto muito do que eu faço. E tem situações em que a gente até desanima, porque acaba virando rotina que nem a gente falou. Mas aí tem acontecimentos que fazem a gente ver que, não, peraí, eu tô no caminho certo, é pra isso que eu tô aqui. O que fez você pensar assim? Algum acontecimento? Sim, esses dias teve um Cauã. Campina, era Recife, Fortaleza, alguma coisa assim. Primeiro, o que seria um Cauã? Cauã é o nome de um cliente que embarcou. É que a avó teve um Cauã, porque deve ser um problema. É que sabe o cara que a cabeça tá lá na frente, a boca não tá acompanhando? Aí ele entrou com a vozinha dele, que era cadeirante, coisa mais linda, a avó dele, gente, coisa mais linda. Aí eles sentaram na primeira fileira ali, na 1D e na 1C, e a gente começou a trocar ideia. E conversa vai, conversa vai, a vozinha dele falou assim, fia, o sonho dele é ser piloto. Ele tem tudo em casa, ele tem pôster, ele paga simulador, não sei o quê. A gente não tem condição, mas ele ainda vai realizar o sonho dele. Cara, na hora que ele falou isso... Nossa, meu coraçãozinho ficou desse tamanho. Mas você sabe que... Tá falando do meu avô que voltou. Meu avô, hoje, ele não precisa de pílula pra poder... Pílula em azul. É só entrar no avião que o bicho fica duraço. Meu avô é zica. Meu avô é zica. Ele recentemente, ele confessou pra minha mãe que, do nada, que se ele tivesse condições de voltar atrás, ele não seria pedreiro, né? Ele é um bom pedreiro, ele seria piloto de avião. E ele já teve até permissão do piloto, de algum piloto, não lembro, que é aérea, que é empresa aérea, de entrar na cabine, conhecer a cabine. O Emerson convidou, não deu tempo pra você se... Antigamente tinha mesmo, antigamente podia. Pô, ele ficou aqui em casa aqui, eu coloquei aqui na TV pra ele ver o Lito mostrando os aviões, bicho ria demais, eu falei, caramba, cara. Nossa, que bonitinho. Que legal. Nem dente tem direito, tá rindo aí, filho. Ai, tadinho, mas você vê, né? A vida é tão curtinha. E é um cearense bruto, é tipo um lampiãozão, tá ligado? E você vê que é cheio de sonhos também. Mesmo velho. Pra você ver, pra você ver. É, o bom é o sonho, sonhar e poder concluir, né? O duro é quando não consegue, né? Mas ele tem a oportunidade de estar dentro viajando quando ele pode, né? Quando ele pode. Aí a avó, nossa, eu fiquei maravilhada, né? Eu já falei, bom, já vou fazer uma bagunça nesse avião aqui. Já falei pro comandante, já falei pra todo mundo. Gente, o moleque, ele foi na cabine, o olho dele saiu desse tamanho. Nossa. Porque aí os meninos mostraram como que fazia, né? Em casa de fogo no motor pra baixar, aquele negócio cheio de luzes, assim. O cara, o moleque ficou maravilhado. E o comandante falou que o pai dele era caminhoneiro, ele também ia ser caminhoneiro. Só que ele falou, não, pai, eu quero ser piloto. O pai dele, até o último dia que ele teve o acidente, pagou todas as horas dele, sendo caminhoneiro mesmo. Caramba. E o cara tá aí, comandante de Embraer hoje. Aí o menino, nossa, ficou maravilhado. Eu falei, ó. Mas pelo tudo que você contou aqui, parece que sua equipe é da hora pra caramba. É. Mas eu imagino que deve ter um chatão aí que não vai entrar na cabine nada. Não, é, então. Tem várias pessoas que são assim. Aí, só pra finalizar. Aí a avó dele falou assim, ah, é o sonho dele, não sei o quê. Eu falei, então tá bom, vou fazer. Era desenho. Eu falei assim, vou dar um presente de Natal pra você e um apoio pra você seguir a carreira, tá? Vou te dar os materiais pra você fazer o curso de PP, de piloto privado. Que é a base de tudo. Porque eu tinha feito em casa, só que como eu não segui carreira, o que eu vou ficar fazendo com esses materiais, né? Vou dar pra realmente quem vai seguir, quem vai precisar. Nossa, o moleque ficou, a avó dele até hoje, ele me mandou mensagem até hoje. Passou o bastão pra um cara aí que pode ser um piloto, hein? Que pode ser um piloto, aí ele falou, cara, quando eu entrar na Azul, eu vou atrás de você, seja onde você estiver, e vai ser por sua casa que eu tô aqui, legal. Aconteceu comigo, sabia? Quando eu fui fazer a primeira prova no Rio de Janeiro, a Daiane Cardoso, que era a chefe de cabine no voo, ela pegou, ela me escreveu um bilhetinho. Ah, é que você, né, alcança vários voos, não sei quem, não sei o que lá. Ah, isso, dois mil e... bolinha, 2014, 16, não lembro. Eu entrei na Azul, eu guardei esse bilhete que ela fez no guardanapo, eu entrei na Azul, eu fui procurar ela. Hoje ela não tá mais na Azul, porque ela pediu a conta, mas, nossa, quando ela ficou sabendo, a menina ficou maravilhada, chorou, ficou super feliz. Eu falei, eu tô aqui por sua causa, porque você incentivou. Isso é bacana. Bom, porque o que eu vejo é que vocês são bem unidos lá dentro. Sim, sim, sim. A grande maioria é. Normalmente vocês... Muitos tempos juntos, né? É, muitos tempos juntos. Então, a equipe nunca muda, é sempre a mesma. A equipe sempre muda. Sempre muda? Sempre muda. Então, você conhece todo mundo da aviação, hipoteticamente? Mais ou menos, assim. Uma boa parte. A rotatividade, ela é obrigatória pra não acontecer da gente criar muita intimidade com a pessoa. E numa emergência, por exemplo, eu não gostei de você, então eu não vou te ajudar. Entendeu? Então, assim, a gente tá todo mundo ali e nunca se viu na vida. Então, a gente não tem o porquê brigar. O máximo que a gente pode ficar com a mesma pessoa é sete dias seguidos. Pra quê? Pra não acontecer de ter conflitos e numa situação de emergência prevalecer, tipo, o conflito, entendeu? Com a pessoa. Então, vai ser uma questão de segurança mesmo. Sim. E é legal também ficar variando, né? É, é legal. É bom, só você não cai naquela rotina. Exatamente. Isso, se não me engano, aconteceu porque teve um conflito de um acidente aéreo de um piloto e um copiloto. Teve, teve, sim. Eu assisti esse vídeo e que eu vi essa história. Que é o que eu falei pra vocês. Que o piloto metido não tava escutando o copiloto, que tava atento pelo... Isso a gente chama... Como que a gente chama? É de... Alete, hoje você não está escutando a live. O contexto não estudo. Ah, verdade, né? Alete é minha amiga. É. Sério? Só que dá. Só que dá. Só que dá. Só que dá. Quem é a Alete? Minha primeira hater. Ah, é? Falou que eu era burrão, hein? Só que dá. O que que acontece? Ela é espírita. Cadercista. Ah, eu adoro. Veio a Rubi, que ela é umbandista. Nossa convidada. Aham. E eu tenho uma opinião de espiritualidade diferente. Eu estudo o budismo tibetano. Aham. Tá? Então eu tenho um... Bem diferente das duas. Sim. Então, entre elas, elas estavam se entendendo. E eu ainda tava pegando no tranco, tá ligado? Pô, mas ela tem quantos anos de cadercismo? 21. 21 anos. Ela tem uma bagagem muito maior do que eu. As medais. A outra também tem anos de umbandismo, né? Então, claro que eu ia estar falhando algumas coisas. Mas sabe o problema que ela me pegou? Porque ela falou alguma coisa de folia de reis. E eu interpretei com o Carnaval e eu fiquei meio perdido. Não, não, pra ela não sei o que que é. Aí ela não gostou. Eu falei assim, não, eu acho que... Como é que é a palavra? O cinismo? Acho que pra um apresentador ser bom, acho que ela falou, tem que no mínimo estudar o que tá falando. Mas peraí, tudo bem, posso até estudar. Mas como que eu vou adivinhar que ela vai falar de folia de reis? Ah, não tem como, né? Mano, por isso que eu não estudo, cara. Prefiro descobrir aquilo. Não, mas é melhor. Eu acho que é melhor. É muito mais prazeroso, né? Sim, sim, sim. Você descobre coisas novas. Tamo junto. No coração. Alete quer matar você. Esse coração gordinho que eu tenho aqui. O fofinho. Fofinho, isso que eu ia falar. É, é o fofinho isso aí. É, mas quando eu coloquei meus pontos de religião, né, de espiritualidade, ela não tava na live pra poder vir questionar, né? Pois é, né? Não tava, né? Não tinha até mandado uma mensagem pra ela. Até um bandista falou assim, não, você tem certas razões. Tá vendo? E eu sou um cara leigo, eu só estudo budismo, não sou nada.